Música Música E agora aquela nossa dica da semana que é maravilhosa Que é a Estofaria Venturini Quem nunca teve uma peça pra restaurar? Não é? Um móvel pra restaurar Ou um estofado, uma poltrona pra forrar, não é Joyce? Isso mesmo Gente, e tem tanta gente fazendo coisas mal feitas por aí E claro que a gente tem que indicar a melhor aqui do Rio Grande do Sul Que é a Estofaria Venturini E realmente é a melhor Ela é assim, ó, a preferida dos antiquários Dos decoradores, dos arquitetos E hoje nós vamos falar de um produto em especial que é o veludo Aqui na Venturini Quando a gente chega, a gente já encontra o tecido também Então não precisa procurar o tecido, não é Joyce? Não precisa E hoje existe uma procura muito grande pelo veludo, não é? Existe O veludo tem voltado muito a força Com toda a força, não é? Com toda a força Todo mundo gosta do veludo É o material perfeito pra botar ou no sofá ou na poltrona Ou uma bergera em veludo também Não fizemos, mas vamos fazer uma bergera em veludo Ah é, pois eu nunca vi uma em veludo aqui Porque o pessoal adora cor Gente, a Estofaria Venturini Ela tem também uma característica de fazer produtos em couro E trabalhar maravilhosamente com o Capitonê Mas o veludo é a grande pedida agora Além do toque dele, que é maravilhoso, não é, Joyce? Ah, Joyce Ele dá, assim, aquele ar de imponência no ambiente, não é? Isso Ele deixa o ambiente, assim, luxuoso Esse bordô aqui tá uma coisa É maravilhoso É maravilhoso Fica perfeito Esse verde água, ele é uma encomenda de um cliente, não é, Joyce? É Esse aqui, ó, gente Nós vamos mostrar agora Uma imagem de uma poltrona da minha casa Que foi forrada nesse veludo e que ficou linda, não é? Ficou perfeita Maravilhosa Quem quer usar também pode botar uma cor, assim, diferente, não é? Pode, pode botar um azul O pessoal tá botando bastante verde também O que mais o pessoal tá botando? O verde garrafa, não é? É o verde Ele é uma tendência muito grande Tanto garrafa quanto esmeralda Usa bastante Mas são as outras cores que pedem mais, Joyce Eu acho que o Fendi entra muito também É, e o Bordeaux O Bordeaux, que é um clássico, não é? Esses dois modelos de bordeaux Que estão lindos E o Fendi Que é Essa cor aqui Ele entra em bege E em cinza, ó, gente Que é essa cor aqui Que é uma cor que combina com tudo Combina com o pessoal agora Teve uma época que as pessoas entravam nas casas E era tudo bege Tudo bege Hoje não Hoje as pessoas estão usando mais, não é? E um colorido, gente Numa poltrona Fica um luxo, não é? Fica perfeito, né? Vamos tomar de restauração um pouquinho Vamos A gente mostrou aquela minha poltrona Semana passada Foi feita com esse tecido aqui, ó E ela foi toda dourada Agora nós estamos mostrando Duas poltronas também Que já estão douradas, não é? E que vão receber agora O estofado Fica aqui na semana Quando é que a gente vai mostrar as contas? A gente vai mostrar na terça-feira que vem Já na terça-feira que vem Vamos mostrar ela É isso aí Essa é a dica hoje aqui Da estofaria e antiquário Venturini Aqui a gente trabalha assim, ó O pessoal trabalha com muita competência Responsabilidade E respeito pelo móvel do cliente Isso mesmo, sempre deixando perfeito É isso aí E aqui, ó, gente Quando a gente não pode vir até aqui A Joyce vai até você A estofaria Venturini Fica na Miguel Tostes Entre a Casimiro de Abreu E a Vasco da Gama É isso, Joyce? Por hoje? É isso, por hoje E aqui, ó, a gente finaliza Com esses coros aqui Que é o grande porte Da estofaria Venturini Ah, e outra coisa, gente Tem muita peça pronta Que você pode vir aqui E já levar a pronta entrega E com uma promoção super especial Isso, né? Sempre tem um precinho especial Sempre tem É isso aí Semana que vem Mais estofaria Venturini Pra vocês